Final da tarde já começa a retenção de veículos na Marginal Botafogo, exatamente onde tem o bloqueio por conta da obra do viaduto da Avenida Leste Oeste. Quem segue do setor Jardim Goiás é obrigado a fazer o desvio à direita para o setor Leste Vila Nova, passando por cima da Avenida Independência. Motoristas não respeitam o semáforo vermelho e motociclistas furam o bloqueio, trafegando pela pista interditada. Foram vários flagrantes, um trajeto que faz os motoristas gastarem mais tempo no trânsito. Essa obra está demorada demais, está atrapalhando muito o trânsito, não está fluindo, até que para a gente vir para o trabalho nem tanto. Agora na hora de voltar, todo mundo cansado, doido para chegar em casa, tem que passar por esse trânsito, nesse caos. Prejudica? Bastante, principalmente na hora de voltar do trabalho. Vai escurecendo, começa o horário de pico e olha o congestionamento. A via rápida planejada para desafogar o trânsito na capital não está assim tão eficiente. Na última sexta-feira, a marginal Botafogo chegou a ficar interditada nos dois sentidos. De acordo com a prefeitura, a medida foi necessária para a concretagem do viaduto da Avenida Leste Oeste. Mas depois, um dos lados da pista foi reaberto novamente. Agora, enquanto a obra não termina, um detalhe que impede essa abertura total da via é a altura do acesso para a passagem de caminhões. Semana passada, um caminhão baú ficou preso no mesmo viaduto da Avenida Independência. Acima, tinha uma faixa sinalizando o limite de quatro metros de altura. Um problema que aconteceu também no mês anterior. Não é o primeiro caso, não é nem o segundo e terceiro caso. Vários casos têm desrepetido. Nossa equipe de engenharia está redobrando sempre esses pontos de colocação de limitadores. Vamos aumentar os pontos de limitadores nesse local para não ter que tomar uma medida mais drástica para evitar a semestre. O prazo contratual para execução da obra é de 15 meses. Quem passa todos os dias se sente incomodado com o processo de espera. A gente fica às vezes 40 minutos, 50 minutos para poder chegar em casa.